Pessoal, que dia, que dia trágico para o exército israelense ali. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Então, eu já fiz um vídeo hoje, terça-feira, falando sobre uma emboscada do exército israelense ali em Ham Yunis, ou Kam Yunis, certo? Veja o vídeo de hoje, que eu soltei às 11h30. Só que, um outro evento acabou acontecendo, certo? Cerca de 24, agora informações, vamos dizer, oficiais aqui. Cerca de 24 israelenses, militares israelenses, o porta-voz do exército israelense, disse que cerca de 24 soldados israelenses acabaram perdendo as suas vidas, porque dois edifícios acabaram colapsando, destruindo. É uma história de filme, que infelizmente o exército de Israel acabou sofrendo. Então, assim, as forças de Israel teriam plantado explosivos para destruir esses prédios, certo? E, enquanto isso, esses grupos, essas organizações T, acabaram lançando um dispositivo que fez com que esses dispositivos, esses explosivos que Israel colocou, acabassem explodindo e, assim, demolindo dois prédios que acabaram desabando sobre os soldados israelenses. Algumas, eu falei 24, algumas fontes, pessoal, dizem 21. Então, como acabou de acontecer, algumas falam 24 soldados, outros falam 21 soldados. Se você pegar o mesmo assunto em dois jornais israelenses, por exemplo, você vê uma divergência nos números. É complicado, batalha, enfim, o negócio... Então, foi exatamente isso que aconteceu. Olha só que trágico, né? Eu falei de um evento que aconteceu hoje e agora aconteceu isso. Então, só pra gente concatenar aqui, explicar de uma forma simples que eu entendi a ideia. As forças de defesa de Israel estavam plantando explosivos em edifícios. Aí chegou um homem mau, certo? Um combatente ali, um terror, outra, assim, outra, senhorista do grupo, com aquela RPG. RPG são aqueles lançadores de mísseis. Ele chegou e lançou esse dispositivo justamente nesses explosivos. Os explosivos eram pra derrubar o prédio, acabou derrubando o prédio e acabou derrubando em cima dos soldados israelenses. 2, 4, 6, 7. 7, 14, 21. Ó, um outro jornal israelense colocou até as fotos desses soldados que acabaram falecendo, certo? Quando foram atacados ali no sul da faixa de Gaza, provocando essa explosão que derrubou dois edifícios com soldados que estavam ali no seu interior, certo? Então, foi também, né, uma espécie ali de emboscada também, né? Inclusive também um tanque israelense acabou sendo atingido. Esse tanque estava protegendo ali, né, as forças de defesa de Israel, mas também acabaram sendo atingidas pelo grupo. Ou seja, não tá fácil, pessoal. Não tá fácil. Israel está conseguindo avançar. Israel está conseguindo os seus objetivos, porém, é óbvio que está encontrando resistência desses grupos, dessas organizações. Esse foi o evento mais trágico em um único dia desde a ofensiva que o exército israelense lançou ali na faixa de Gaza desde o início, né, desde o dia 7 de outubro. Israel não entrou no dia 7 de outubro, né, não entrou, demorou um tempo ali, algumas semanas. Israel começou pelo norte e depois acabou migrando ali a sua ofensiva para o centro e sul da faixa de Gaza. Então, os inimigos ali de Israel justamente acabaram conseguindo fazer esse ataque. E o que, na verdade, me revolta, eu já conversei isso com vocês outro dia, é que dentro do meu vídeo, desse vídeo das 11h30, algumas pessoas chegaram a comentar é pouco que Israel está sofrendo, ah, é pouco que tantos soldados faleceram porque Israel está fazendo isso, está tirando a vida de crianças inocentes, de mulheres. Pessoal, eu já falei, né, esse tipo de comentário, eu acabei de bloquear um aqui, porque esse tipo de comentário, você falar que é pouco, três, vinte, trinta soldados falecer. Não, Israel está em uma luta, Israel está na sua luta contra essas organizações T, perfeito? Enfim. Hoje é terça-feira, um frio aqui em São Paulo, 21 graus a máxima, por isso eu estou até com um negócio de lã aqui, porque minha garganta até ficou ruim esses dias, né, mas ali no ofensivo o negócio está muito quente, pessoal. Está quente de verdade e um dia muito trágico, um dia muito triste, né, entre ontem e hoje a gente tem um fuso horário ali, né, e o negócio não para, as notícias realmente não param e infelizmente esse grupo conseguiu, vamos dizer, vencer essa batalha, né, mas não o conflito, enfim. Israel, eu até vi aqui num jornal israelense que o exército disse, olha só, exatamente, ó, o primeiro ministro de Israel, na verdade, disse o seguinte, lições devem ser aprendidas no colapso desses edifícios e também no ataque a um tanque, ou seja, foi um ataque pesadíssimo que Israel sofreu nesse último evento aí, 21, aí, né, alguns números dizem 24, esse jornal israelense diz 21, soldados israelenses acabaram perdendo as suas vidas quando o prédio desabou. Complicado, hein, muito complicado. Vamos ver, né, como que vai se dar aí a questão, né, como que o exército israel vai lidar com isso, se vai fazer mais um contra-ataque pesado, enfim, é aquele golpe, né, que Israel fica tonto, fica nas cordas, né, porque realmente é um baque muito grande, todo mundo em Israel é estar falando sobre isso. Complicado, pessoal, muito complicado, tá? Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é... Eu nem pedi o seu like, o seu Ahav, deixa o seu Ahav, tem curso de hebraico, tem 13 e-books gratuitos aí pra você baixar também. Tá bom? Fique na paz, shalom, o Leritraot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau.